Caio descobriu onde Ramiro está escondendo o filho de Aline. Você é um canalha, Ramiro. Você é safado demais. E Marino inventou um jeito de se aproximar de Lucinda. O delegado vai arrendar um quarto. E é por quanto tempo isso? Pra sempre. Opa, isso é bom. Hoje, terra e paixão. Opa, isso é bom.